Meu estilo de vida Um sítio numa casa com um alpene Eu vou pra cavalo, vou correr na vaquejada Não vou curtir piseiro e não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei minha bota e tentei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, meu bom é cobre a gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, meu bom é cobre a gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa como a pedra Eu vou comprar cavalo, vou correr na vaquejada Só vou curtir piseiro e não vou mais pra balada Vou trocar o asfalto, pela estrada de barro Acorda de manhã escutando cantar no galo O tênis eu doei, não vou mais um da gel Já coloquei minha bota e dei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, meu bom é cobre a gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, meu bom é cobre a gato Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar o sedã em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Bora meu patrão firmo, confete de ouro Júlio César, dançador, camarade de hoje Meu gavião Chama na pegada, meu raqueiro Amigo Fernandes, bonde do Brasil Deverendo o bonde do Brasil Tem um gavião e o Fernandes nessa pisada aí Adoro o jeito dela de menina vendendo Só quer curtir, tá nem aí pra relacionamento Dançando feito louco com o seu copo de uísque Saculejando a raba, humilhando mais de vinte E tá tarada, tá doida pra descer E tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão E tá tarada, deusa do rabedão Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser meu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser meu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu E tá tarada, tá doida pra descer E tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão E tá tarada, deusa do rabedão Deixa eu chamar meu amigo loirão Cuida, loirão, cantar com o gavião Adoro o jeito dela de menina veneno Só quer curtir, tá nem aí pra relacionamento Dançando feito louco com o seu copo de uísque Saco, leixando a raba Humilhando mais de vinte Tá tarada, tá doida pra descer Tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão Tá tarada, deusa do rabedão Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser meu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu Eu vou chegar, vou chamar pra dançar Esse corpo vai ser meu Ela tá coisa de louco, tá quebrando tudo Bem mais que eu Tá tarada, tá doida pra descer Tá tarada, doidinha pra me ter E tá tarada, tremendo o paredão Tá tarada, deusa do rabedão Você tá bem bonita, hein, gavião? Oh, meu gavião, para o meu amigo Loureão, obrigado, meu irmão Sucesso nosso, Loureão e gavião Chama, chama gavião Ah, meu filho, presta atenção na história dessa aí Aí, vaqueiro Segura, segura Lá vai o meu gavião Vou, meu gavião Pode ser igual Mas é diferente dos iguais Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um print De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar que eu não queria mais Que ia ser fiel Pra minha mulher receber Fotos e vídeos de amor no motel Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Destruiu a minha vida Destruiu a minha casa Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Acabei de ser expulso da minha própria casa E o pior que eu tava errado Tive que aceitar Tudo por causa de um print De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Foi só eu falar Foi só eu falar que não queria mais De uma desgramada Que eu já pagava caro pra não se apegar Olha o estrago que faz Rapariga apaixonada Vai da verехa apaixonada Vai daquero Inca O hit do gavião, aqui é uma história daquelas, de vaqueiro testado Oh meu gavião Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento eu teve lamento, nunca me diminuí Eu desde menininho trabalhava na cidade e meus amigos iam estudar Minha mãe tão pobrezinha não pôde pagar escola na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia a criançada ia pra praça, todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja pois não tinha um carrinho e uma sandália eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento eu teve lamento, nunca me diminuí Hoje eu fico feliz de ver meus amigos doutor e vendo isso eu me sinto bem Eu nunca desisti e também sou alguém na vida, na minha história chega e faz além O que me entristece é ver um dos meus colegas que ainda hoje tá no meu sertão Ele trabalha duro no sol quente o dia inteiro e no final ainda lhe falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento não teve lamento, nunca me diminuí Eu aprendi a ganhar perdendo, subi e descendo e nunca desisti E dentro do meu sofrimento não teve lamento, nunca me diminuí Oh, me dá de gado meu amigo Flávio Cascavallez, fazendeiro bom Vai trabalhando, meu gavião É o novo hit, R10 Produções Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda e tô rico, meu amor E senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Que que é no fazendeiro, nós bebe e fuma paieiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, meu gavião Cê tá no fazendeiro, mamãe, que dá certo pra tu, hein Ela passou na minha rua, mudou a situação Que corpinho mais bonito, parece meu violão Eu passei, foi de cavalo e ela nem me olhou Só queria os playboy, me ajuda por favor Mas eu comprei os gatinho e a vida me orou Eu enchi minha fazenda, eu tô rico, meu amor Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, nós bebe e fuma, paieiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, nós bebe e fuma, paieiro Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro, nós bebe e fuma, paieiro Oh, meu gavião, meu patrão, Cê tá no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro Largou a vida louca da cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tá arriada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro no mato A vibe dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou pra encher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela Trocou o carro importado num cavalo Largou a vida louca da cidade pra morar, mas eu na roça Trocou o carro importado num cavalo Tá arriada aos quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro no mato A vibe dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rede do vaqueiro Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou pra encher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Vou pra encher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela um vaqueirinho Oh, tchê, tchê, tchê Tô aqui pra mostrar pra você que a gente não tem moral de ficar longe um do outro Então para com essas coisas Escuta Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um do outro São dois corações São dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas estou correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um do outro São dois corações disputando quem é o mais forte Oh meu campeão Ei meu campeão É na pisada do vaqueiro Indiferente dos iguais Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me apaixonar A meu campeão Ô, 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 ô Que dá de gado Ô, 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 ô Ô, 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 ô Gado Gado E essa nota de 200 Quando é um banhado de ouro O meu carro é importado Ela me chama de gostoso Camissão balanceada Vou beber muitas garrafas A gente tem que beber assim Mas sucessão de sacanagem Quem é da Jetsky manhã? Cida! E quem é da da range Rouba do papai? Cida! E quem é da da nossa lancha? Vem! Cida! 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 É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem Pode vir Senta aqui no colo do papai Que o papai dá, viu mamãe? Ahai! Meu gavião! Pedro Pisadinha R10 Produção E essa nota de 200 Quando é um banhado de ouro O meu carro é importado Ela me chama de gostoso Camissão balanceada Vou beber muitas garrafas A gente tem que beber assim Sucessão de sacanagem Quem é andar de jet ski? Cida! E quem é andar da range rouba? Cida! Quem é andar na minha lancha? Cida! 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 Eu dou vinho Cida! É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem É o dinheiro que elas querem Quem me vê não sabe que eu sou do sertão Criado na roça, no meio do mato Onde a gente bebe água de cacimba Onde a gente nasce desacreditado Quem me vê com esse brilho no olhar Com esse sorriso estampado no rosto Muita gente coliçando o meu lugar Pouca gente reconhece o meu esforço Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser o campeão Eu venho da roça, no meio do mato Sou muito feliz, virei o vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça, no meio do mato Sou muito feliz, virei o vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Sucesso do avião Baseado em fatos reais Martinelli, maravilhas da terra R10 Produções Já pode pedir a música, viu Rafael? O teto, o nome acertou tudo Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu virei inspiração Pra quem almeja ser o campeão Eu venho da roça, no meio do mato Sou muito feliz, virei o vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Eu venho da roça, no meio do mato Sou muito feliz, virei o vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do interior, sou do interior Meu bem, Irlando da Técnica Turismo Osmael e Potes, Marda Gelada G10 Editura Estilo BNT Oh, meu sertão Essa música, como eu sempre digo É pra quem vem do interior pra cidade grande Em busca de melhorar de vida G10 Editora César Cama, Manutenção Veicular DLT Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada Papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu fui ele tão alto, feito um gabião E agora eu tô de vão Vai, meu gabião Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Sou apaixonado, sou apaixonado da balança de passagem Sucesso, Gabião Sucesso, Gabião Sucesso, Gabião Feito e safadão DLT Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz, nem água encanada Mas eu era feliz, mesmo segurando no cabo da enxada E papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu fui ele tão alto, feito um gabião E agora eu tô de volta aqui pro meu Abre papai Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Sou apaixonado, tava lá só de passagem Abra a porteira da fazenda Tava morrendo de saudade Meu lugar é no meio do mar Sou apaixonado, vai, meu gabião Arascai em dezim, meu patrão Césio Alves Voa, meu gabião Pedrinho, pisadinho Vai, safadão Aí, meu gabião A busca dos playboys, né pai? É nóis Ai Papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã Papai, me ligou Arromba o filho onde foi que tu entrou Papai, me ligou Papai, me ligou Foi engarrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me ligou Vou engarrafamento É cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento R10 Produções O gabião Segura na pegada, vaquei Papai, me peça o carro Vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me ligou Papai, me ligou Papai, me ligou Não se preocupe que eu chego cedo em casa Deu cinco da manhã Papai, me ligou Arromba o filho onde foi que tu entrou Papai, me ligou Foi engarrafamento Cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Eu disse Papai, me ligou É cachaça pra todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, me ligou Foi engarrafamento É cachaça pra todo lado Vai, meu gabião Firmo, tupete prateado no Brasil Aê, meu gavião, camarote R10 Produção, Osmael e Port Boa, meu gavião, camarote Sua de dançador não digo Meu tupete prateado, firmo, Júlio César, meu dançador Gavião, porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas eslovas pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcos sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Oh, meu gavião, estilo DLT Eu sou mais DLT, meu papo Alexandre Ai, meu gavião É hoje que eu dou uma descarga na aliança É hoje que a cachaça apaga minhas lembranças É hoje que eu vou virar meu fã É hoje que eu só chego amanhã Paredão tá na carrocinha Lotado de gatinha Lotado de gatinha Lotado de gatinha Eu sou mais DLT, meu gavião É hoje que eu vou virar meu fã É hoje que eu dou uma descarga na aliança É hoje que a cachaça apaga minhas lembranças É hoje que eu vou virar meu fã É hoje que eu só chego amanhã Paredão tá na carrocinha Lotado de gatinha De botinas, flora e chapéu Dava queijada pro boteco Hoje eu boto o boteco Depois sorria no motel Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Hoje eu tô cruel Quem sente saudade vai chorar Uh, tô solteiro Uh, tô solteiro Vou beber com as queigas e ainda vou apostar Uh, uh, se mora meu gavião Hoje eu tô cruel Meu papai Uh, tô solteiro Arrudeado de concreto e de asfalto Sinal aberto e o meu coração fechado Cidade grande eu não tenho nada contra Mas minha vida é do meu canto sossegado Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra matar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro milho, não vou desiar que soba No meu cuscuz de milho Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra matar o calor Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho, não vou desiar que soba No meu cuscuz de milho Foi no sertão que eu fui criado E vou criar meus filhos Arrudeado de concreto e de asfalto Sinal aberto e o meu coração fechado Cidade grande eu não tenho nada contra Mas minha vida é do meu canto sossegado Prefiro o sol quente no meu interior No oito a um açude pra matar o calor Na rede do meu alpente Na rede do meu alpente O céu tem outro brilho, não vou desiar que soba No meu cuscuz de milho Foi no sertão que eu fui criado E vou criar meus filhos Ei, meu amigo Alicir Vieira Fazendo esse sucesso pro Gavião Segura, vaqueirama Que esse é o jeito do interior Amigo Paiaca Osmael e Pogos TLT Eu uso o TLT O estilo do vaqueiro E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou a semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor não vai achar tão fácil assim Que em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou a semana Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nenhum mês Que vai querer voltar de vez Segura vaqueiro Segura vaqueiro Oi meu gavião Essa música aqui é a cara de muita gente Quando eu ouvi ela há um ano atrás Eu já dizia Essa música aqui vai falar com muita gente Boa meu gavião Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro A minha noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei cê tá carente Foi você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E do safado a sala Na rede armada Dentro do banheiro Debaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E te desejando E você sabe ficar disfarçando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não notar Eu sei cê tá carente Foi você já me falou Mas a verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Cê tem meu WhatsApp Quando der vontade Quando der vontade Se sente saudade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Do sofá No sofá na sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor E você sabe ficar disfarçando Voa meu gavião, meu amigo Flávio Cascavelice Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume suas malas que hoje eu vou tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Para Barretim, é os meninos da mídia, é o meu Barcelona Camarote Viva o topete prateado, juntando o Alginho César dançador e o Diego, vai dar bom demais Vão meu gavião, R10 Produções, Rafael Teles, Paiaca, Oro Átila Safadão, Vida Amor, Diego, Tidudu Vídeos musicais, sua música, Spotify Brasil, Vão meu gavião Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que o dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora E a menina eu te peço, então volta Vai ver que o dia a gente se encontra Vai ver que o acaso vai tomar conta Vai ver que só não era nossa hora E a menina eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Aô, meu gavião É da pegada do raqueiro Deferente dos iguais E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história É o fim de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina eu te peço então volta E eu te peço vem então volta Oh meu gavião Fua meu gavião, fua meu gavião Chama na bota menina Você tá achando que vai Não vai me esquecer não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só deu Se não sou eu Se não sou eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Oh meu gavião Oh trem bom Na foto que você não apagou Na foto que você não apagou Na legenda que falava de amor Escuta teu coração por favor Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu Se não sou eu Se não sou eu vai ser quem O amor deu Só você não percebeu que só tem eu Falta pelo amor de Deus Estilo DLT Forma meu gavião Vídeos musicais, sua música O amor deu só tem eu Tchau, tchau. Tchau, tchau.